Olá aluno, nessa videoaula nós vamos aprender a como trabalhar com os dados depois que eu envio através de um formulário da internet. Então eu vou abrir um formulário de cadastro, vou preencher com os dados, quando eu clicar no enviar, esses dados são enviados para um programa em PHP. Nós vamos ver o que devemos programar nesse arquivo PHP. Antes disso, é importante que vocês utilizem o material do próprio PHP. Existe um site com manual online que é o www.php.net. Lá existem todas as informações sobre os comandos PHP, instalação, sintaxe, então tudo que você precisar tirar de dúvida, você encontra nesse site do próprio PHP. No nosso ambiente, nós temos uma página desenvolvido em HTML com um formulário, onde nós vamos digitar os dados e enviar para o servidor. No servidor, é preciso eu programar em PHP um programa que irá receber esses dados e trabalhar com esses dados. Este momento de envio do formulário para o programa PHP é o método post de envio de dados. A gente define um action, ou seja, a ação que vai ser o arquivo em PHP que irá receber esses dados. O PHP vai processar através da nossa programação e vai devolver uma página de resposta. A página de resposta nós vamos usar o comando echo para montar essa página de resposta. Então, é assim que funciona. O formulário envia para o PHP e o PHP devolve uma página para o navegador. Então, será preciso dois arquivos. Um com a sua página contendo o formulário em HTML e o outro arquivo contendo sua programação em PHP. Para fazer a ligação desses dois arquivos, no seu arquivo HTML, lá no comando form do HTML, é preciso colocar o comando action. O action vai receber o nome do arquivo em PHP que irá receber os dados. Então, eu crio o form action, o nome do arquivo, no nosso exemplo, é o tarefa dois cálculo notas, PHP, e o método de envio, como eu falei, é o método post. Configuro isso no HTML. Os dois arquivos, eles fazem parte do mesmo diretório, como também está destacado aí. O tarefa dois form é onde está o meu formulário e o tarefa dois cálculo notas é onde está a programação do PHP que vai fazer o cálculo das notas. No arquivo PHP, o primeiro passo que nós devemos programar é o recebimento dos dados. Todo o campo do HTML vem em forma de dado para a minha página em PHP. Eu vou ter que pegar cada informação dessas para poder trabalhar. A forma de receber esses dados é usando o comando cifrão underline post, já que eu enviei os dados pelo método post. Entre colchete desse método, é definido o nome da variável criada lá no HTML. Então, quando eu criei meu HTML, que eu criei meus campos, nome, data, CPF, eu crio um nome naqueles campos em HTML. É o mesmo nome que eu tenho que definir agora no arquivo PHP. É através desse nome que ele vai fazer o cruzamento da informação que você está mandando com a informação que você está recebendo. Então, um exemplo de um programa PHP recebendo os dados de três notas. Eu começo recebendo as notas pelo comando post, como eu falei, entre colchete e o nome do campo lá no arquivo HTML. Depois que eu recebo essas três notas, que eu chamei de nota 1, nota 2 e nota 3, é preciso fazer uma verificação se esse dado é válido. No caso da nota, eu criei uma função chamada validar nota, que ele vai verificar se a nota está entre 0 e 10. Se você, por exemplo, estiver trabalhando com CPF, é importante que você faça uma função para verificar se aquele número de CPF é válido. Ou se você estiver trabalhando com data, verificar se a data é válida. Enfim, é preciso você fazer uma verificação se aquela informação está vindo de forma correta. Se vier algum erro nessa informação, eu vou acumulando em uma variável que eu chamei de mensagem erro. Uma variável string, onde eu vou concatenando todas as mensagens de erro. No final, eu devolvo essa mensagem com todos os erros se ocorrer. Depois de validar, o terceiro passo nosso é fazer a programação específica da sua página. Então, a gente faz um teste se essa mensagem de erro é igual a vazio. Se ela for vazia, é porque não ocorreu erro. Se não, a gente vai cair na parte do else lá embaixo, que é o caso do erro. No caso do erro, eu só vou devolver a mensagem de erro, com aquele comando lá embaixo, echo mensagem de erro. Então, é onde eu armazenei a mensagem de erro. Só mostro na tela as mensagens de erro. Então, se a minha mensagem de erro estiver vazia, aí que eu vou fazer a minha programação. Nesse pequeno exemplo, eu tirei a média das três notas e faço um teste. Se a média for maior que seis, ele vai mostrar na tela aprovado, em azul. Se não, ele vai mostrar reprovado, em vermelho. Então, esse é um pequeno exemplo do nosso PHP. Ao executar essa página no browser, nós temos isso aí, ó. Antes, o formulário em HTML. Se eu clicar no enviar sem digitar nada, ele vai executar o PHP e vai me devolver a mensagem de erro, destacado em vermelho, com todos os erros daquele formulário. Usando aquele validar lá do PHP que montou a mensagem de erro. Vejam que isso não é muito prático, né? Você ter um formulário e aparecer outra página com as mensagens, né? Porque essa segunda página vai substituir a primeira. O ideal seria se a nossa página fosse programada dessa forma. As mensagens de erro já aparecerem embaixo do meu formulário. Ou na frente de cada campo, depende da sua programação. Mas seria trivial que ficasse na mesma página. Então, como que nós vamos fazer essa mudança? Para fazer isso, basta nós trocarmos aquele comando echo para o comando reader. O comando echo, ele gera uma página nova. Por isso que apareceu uma página nova com aquela mensagem de erro. O comando reader, ele redireciona para uma outra página. Então, eu posso redirecionar para a mesma página que eu estava. Para a mesma página do formulário. Eu preciso apenas passar a mensagem de erro para essa página. Então, a gente vai trocar todos os comandos echo pelo comando reader. Quando eu uso o comando reader, a forma de enviar os dados passa a ser agora a forma get. Antes eu tinha um método post, agora eu vou ter um método get de envio de dados. Como que é esse processo? Então, eu continuo tendo meu arquivo HTML com formulário. Eu envio os dados para o arquivo PHP no método post. E o PHP, na hora de devolver os dados, ele vai chamar, vai redirecionar com comando header para o mesmo formulário que eu tinha antes. Porém, eu vou enviar via get a minha mensagem de erro ou de sucesso. Ou seja, a mensagem que eu quiser mostrar para o usuário. O comando header que nós vamos usar, ele tem essa sintaxe. Eu vou usar header. Entre colchetes e entre aspas, eu começo com a palavrinha location, que não muda. Dois pontos. O nome do seu arquivo PHP que você quer redirecionar. No nosso caso, é o tarefa 2 underline form, que é onde tem o formulário HTML. Depois do nome do arquivo, eu coloco o símbolo de interrogação. Isso significa que é a passagem pelo método get. Nesse método, eu tenho que especificar nome igual ao valor. Ou seja, eu crio o nome de uma variável que eu chamei de msg, recebe o valor que eu quero enviar para outra página. No nosso caso, eu vou usar aquela variável msgErro, que ela já está armazenando toda a minha mensagem de erro que eu quero enviar. Então, no nosso exemplo, onde eu tinha o echo, eu vou substituir pelo comando header. Vai ficar como está, como vocês estão vendo. Location, tarefa 2.form, que eu vou redirecionar para tarefa 2. No caso de sucesso, eu mando as mensagens de sucesso. É aprovado, reprovado. E caso ocorra erro no tratamento dos dados, lá embaixo eu tenho o redirecionamento usando a mensagem de erro. Para finalizar, essa mensagem está sendo devolvida para o nosso formulário. Então, lá na página HTML do formulário, eu tenho que programar a exibição dessa mensagem. A mensagem está chegando, então eu tenho que receber a mensagem que chega e mostrar para o usuário. Embaixo do campo, na frente de cada campo, aonde você desejar. Para isso, basta nós criarmos um comando em PHP dentro lá do formulário, recebendo essa mensagem via get. Então, eu estou mandando a variável msg via get, eu vou receber ela com o comando cifrão, underline get e o nome da mensagem entre colchete. Depois que eu recebo essa mensagem, eu mostro ela na tela com comando echo, porque eu já estou no meu formulário HTML, e nesse momento eu posso usar o meu echo para mostrar a mensagem. Um teste que eu faço antes, que é o com comando i7, é verificar se está vindo realmente uma mensagem. Por que é preciso fazer esse teste? Porque a primeira vez que você abrir o seu formulário, não irá existir mensagem nenhuma. Então, esse comando i7 testa se existe a variável. Se existir, ele mostra a variável mensagem. Se não existir, ele não faz nada. Então, não vai mostrar nada. E aí, agora a nossa página vai trabalhar dessa forma. Eu tenho o meu formulário, quando eu o envio para o PHP, ele trabalha os dados. Nesse exemplo, eu não digitei a nota 3, então ele devolveu a mensagem nota 3 inválida no mesmo formulário. O detalhe que é importante frisar aqui, é que antes eu tinha digitado já alguns campos. E quando ele redirecionou, ele carregou uma nova página em cima com a mensagem de erro. Porém, os campos ficaram vazios, todos os que eu já tinha digitado. Isso acontece porque, apesar da página ser a mesma, mas ela é recarregada de novo. A cada comando header, eu recarrego a página. E ao recarregar a página, ele não leva em consideração os dados da página antiga. Ele só exibiu a mensagem, porque foi a mensagem que eu enviei para ele recarregar. Então, uma solução que nós temos é, da mesma forma que nós enviamos a mensagem para ser exibida na tela, eu posso também enviar os dados que já foram digitados. Se ele digitou 1, 2, 3, não importa, eu reenvio esses dados, então ele vai recarregar a página com a sua mensagem e com todos os dados que ele já digitou. Para isso, é preciso colocar esses dados junto do comando header, junto com a mensagem. Então, depois da interrogação do comando header, que nós colocamos a mensagem de erro, eu posso separar com e comercial e criar novas variáveis, quantas eu quiser. Nesse exemplo, eu coloquei uma variável chamada nome e eu pego o nome que o usuário já digitou e reenvio para a minha página de formulário. E assim eu faço, separando com e comercial todos os campos que eu quero enviar. Nota 1, nota 2, nota 3, nota final, o que você quiser reenviar para a sua página. E da mesma forma que eu recebi a mensagem de erro, eu tenho que receber esses novos dados. Então, lá onde eu fazia o comando if i7 com a mensagem de erro, com getmsg, eu vou fazer com os novos campos. A diferença agora que é, eu não preciso testar todas as variáveis, eu só estou testando com o comando i7 a variável nome. Porque se vier o nome, obrigatoriamente todos os outros dados também virão junto. Então, veio o nome, vão vir todos os dados juntos. Se veio o nome, eu pego todos os campos. Nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota final. Se não, o else não veio o nome, ou seja, não veio nenhuma informação a mais. Eu coloco todas as minhas variáveis com valor vazio, porque não tenho informação nenhuma a ser exibida. E aí, quando o meu formulário for recarregado, eu pego essa informação dessas variáveis em PHP e mostro no formulário, dentro do comando input. Cada comando input é o nome do seu campo em HTML, como vocês já viram. E aí, dentro do atributo value, é o valor que é exibido para o usuário. Então, no valor, no campo value, entre aspas, nós vamos abrir um PHP, colocar o comando echo e a variável que você quer exibir naquele momento. Então, se você está no campo texto, que é esse primeiro aí, input, text, name, text, nome. Eu estou no campo texto. O valor, ele vai pegar do PHP a variável nome. Esse comando quer dizer isso. Esse PHP echo nome, está dizendo o seguinte. Pega a variável nome do PHP e coloque no valor, no value, do meu campo em HTML. O input de baixo é o campo txt nota 1. Exatamente a mesma coisa. No value, eu vou fazer o PHP echo pegando a variável nota 1. E isso eu faço para todos os campos do meu formulário. Então, agora, quando eu redireciono para o meu formulário, eu recebo os dados que eu já digitei. Se eu não digitar, vai vir vazio. E na hora de reexibir a página, ele vai mostrar o seu formulário com os dados já digitados e a mensagem de erro, se tiver, ou a mensagem de sucesso. Bom, aluno, nesse momento é importante que vocês testem na prática esses exemplos, programem. Não deixe para a última hora as tarefas de vocês, porque programação requer prática. Bons estudos! Bons novos peaceów Bons Equipe